O presidente Michel Temer acompanhou, ao longo da noite de ontem, o desenrolar do processo eleitoral nos Estados Unidos, que resultou na eleição de Donald Trump à presidência norte-americana. Ao desejar êxito ao novo presidente norte-americano, no cumprimento de seu mandato, o presidente Michel Temer manifesta a sua disposição para trabalhar, conjuntamente com o novo governo em Washington, em benefício mútuo de nossos povos. As relações entre Brasil e Estados Unidos são marcadas por elevado grau de intensidade e diversidade. Isso se observa não apenas no plano governamental, mas também nos fortes laços que unem nossas sociedades e nosso empresariado nos mais diversos campos. O presidente da República já enviou mensagem de cumprimentos ao presidente eleito. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto